Música Você já ouviu falar em ANAP? Trata-se de uma associação que reúne um seleto grupo dos melhores hospitais particulares do Brasil. ANAP é uma entidade que reúne as melhores instituições médico-hospitalares do nosso país. Uma entidade que tem 15 anos, que tem um compromisso de governança, seja do seu ponto de vista empresarial e seja do seu ponto de vista da chamada governança clínica. Isso significa que nós, de um lado, trabalhamos todos os aspectos ligados à modernidade da gestão com tudo aquilo que tem a ver com a chamada sustentabilidade econômica e financeira e dentro dos princípios de transparência, equidade, accountability, que é a vontade de informar, e responsabilidade social. A Associação Nacional de Hospitais Privados está na feira hospitalar aqui em São Paulo representando os grandes hospitais do Brasil, entre eles o Hospital Novo Atibaia. São 72 hospitais de renome que compõem esta associação. Agora, o Hospital Novo Atibaia se junta a este grupo, que tem importantes nomes como o Sírio-Libanês, a Beneficência Portuguesa de São Paulo e o Albert Einstein. O Einstein está intrinsecamente ligado à ANAP. Ele é um dos hospitais fundadores da ANAP. Participou da assinatura da Carta de Brasília, que foi a carta de fundação da ANAP. Desde então, participa do Conselho Deliberativo da ANAP, do Conselho de Diretores da ANAP, sempre presente, trabalhando em função e em prol da ANAP. A gente já era... nós já tínhamos um dos hospitais do nosso grupo, vamos dizer. Ele já fazia parte da ANAP, que era o Hospital São José. E nós, em 2014, na fase de planejamento estratégico, a gente realmente analisou bastante, a gente sabia que era importante que o Hospital Beneficência Portuguesa também fizesse parte do grupo da ANAP. Para fazer parte da associação, é preciso cumprir uma série de requisitos que comprovem a qualidade das instituições. São instituições privadas, de renome, de reputação. São instituições focadas principalmente na qualidade assistencial, razão pela qual praticamente todas elas já têm um selo de qualificação ou de acreditação, como nós chamamos no setor de saúde, que faz com que elas se distinguam do mercado privado de saúde de um modo geral. São realmente instituições de classe mundial, num país como é o Brasil, que merece ter uma assistência de primeira qualidade. É fundamental que exista uma escolha, de fato, e que sejam aqueles hospitais que, de certa forma, vão servir de exemplo para os demais que querem um dia chegar na ANAP. Tem que ter qualidade. Após passar por uma análise criteriosa, o Hospital Novo Atibaia teve sua qualidade reconhecida pelo selo ANAP. O doutor Takeshi, diretor corporativo do hospital, nos falou sobre a importância desta conquista. E não é só Atibaia que ganha com essa entrada do Hospital Novo, afinal, é o primeiro hospital em toda a região bragantina a fazer parte dessa associação. É isso mesmo. Yasmin, para a nossa felicidade, conquistamos esse ingresso, porque nos premia a cada vez esperar mais a assistência e, principalmente, trouxe uma referência hospitalar para esta região. Em termos de saúde, também é algo muito importante, porque, afinal, estamos falando de vidas de pessoas, a gente está falando de saúde e de cuidado, né, doutor? Perfeito. Apesar da medicina não ser uma ciência exata, ela tem se desenvolvido cada vez mais para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida das pessoas, fazendo práticas com que isto aconteça. E as melhores práticas, hoje, estão nesses 71 melhores hospitais, que fazem parte dessa associação. E mais do que técnicas, tecnologia, equipamentos de primeira geração, é sempre importante a gente falar do cuidado, da humanização, do carinho, de fazer com que essas pessoas saiam melhor do que vieram, né, para o hospital, doutor. Perfeito. Inclusive, como prestador de serviço, hoje nós temos procurado treinar esses nossos colaboradores para que possam, da melhor forma possível, acolher esses pacientes que nos procuram, exatamente porque nós sabemos que ninguém procura o hospital porque quer. Então, sabemos da necessidade e isto faz com que o nosso hospital, hoje, seja uma referência, exatamente, por todo esse cuidado com o paciente. Para quem ainda não conhece o Hospital Novo Atibaia, deixa um convite para o pessoal que está assistindo a gente. É realmente um lugar em que as pessoas podem confiar. Exatamente. Temos trabalhado o máximo possível, é óbvio que medicina não é uma ciência exata, mas o importante é que o hospital tem condições hoje, por ser referência na região, de dar total assistência a todas as necessidades. Contamos com os melhores profissionais para que, pelo menos, as pessoas sejam acolhidas, tratadas, na sua necessidade, da melhor forma possível. Para o presidente do Conselho da ANAP, a entrada do Hospital Novo Atibaia é fruto de muito trabalho e dedicação. Para nós é um prazer muito grande e um orgulho ter uma instituição como o Hospital Novo Atibaia conosco. Isso mostra que, de um lado, você tem um mercado que busca instituições mais qualificadas, você tem uma instituição ávida a colocar parâmetros positivos dentro dessa instituição e, por outro lado, esta região, que é servida pelo hospital, passa a ter uma instituição, como eu já disse para você, que pode vir a ser uma instituição de classe mundial e, consequentemente, você ter uma instituição premium atendendo toda a população da região bragantina. E os benefícios de fazer parte desse grupo são notáveis aos associados. Os hospitais, hoje 70, que congregam como associados da ANAP, têm seus benefícios como um todo, como uma entidade que busca, em prol de todos eles, crescer cada vez mais dentro desse cenário, hoje um pouco conturbado, mas que, de certa forma, vem crescendo a cada ano. Nós, participando da ANAP, a gente acaba também aportando bastante em termos de informações, em termos de qualidade, para o grupo dos hospitais da ANAP. Mas qual será o segredo para ser uma instituição de saúde de sucesso? A nossa causa é a causa ABC, que é Atenção, Bem-Estar e Carinho. Então, a partir do momento que você tem isso no coração de cada um dos colaboradores, não é muito difícil você fazer com que a gente consiga entregar para todo mundo esses benefícios todos. Trabalhar bastante, todo dia, todo instante, e nunca parar. Segurança. Segurança ao paciente. Segurança. 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 Obrigado.